Fala aí, pessoal! Hoje vamos falar das principais diferenças entre a certificação Ancora e a certificação CEA. Ambas têm o intuito de te levar diretamente como profissional até a área de investimentos. É claro que uma tem o intuito de que você se torne funcionário de um banco, de uma instituição associada a um BIM. Já a outra tem o intuito de que você se torne um agente autônomo de investimentos, ou seja, trabalhe por conta nesse mundão aí de investimentos. Mas será que você sabe a diferença principal entre as duas provas? Vamos falar sobre isso hoje! Quantidade de questões e tempo de prova. A certificação CEA conta com 70 questões e tem duração de 3 horas e 30. Já a certificação Ancora conta com 10 questões a mais e 1 hora a menos. Ou seja, a certificação Ancora possui 80 questões e tem duração de 2 horas e meia. Ah, não, meu! Puta! Puta, mas é injusto, meu! Parece um tanto injusto, eu sei, mas eu vou te dizer o porquê não é. A prova da Anbima, em média, exige até 20% de cálculo na prova. Ou seja, é necessário que você domine a HP 12C e leva um tempo a mais ali pra você fazer os cálculos, interpretar a questão e colocar ali tudo na sua HP 12C e fazer o cálculo direitinho. Já a Ancora exige até 5% de cálculo na prova. Então, tá aí a diferença do tempo. Mas isso não significa que você não deva virar amiga da sua HP 12C, viu? Tô de olho. Já trata ali de fazer amizade com ela. Local da prova A certificação CEA conta com o método mais tradicional pra aplicação do seu exame. É um método que todos nós conhecemos. Você sai da sua casa e vai até o local onde vai ser realizada a sua prova. E faz a prova por lá mesmo. Agora, a certificação Ancora está moderna. Existem duas modalidades pra aplicação do exame. A modalidade Home e a modalidade Office. Na modalidade Office acontece exatamente igual na prova Anbima. Você vai até o local de aplicação do exame. Agora, a modalidade Home você faz em casa e é uma novidade muito bacana da Ancora. Mas é importante que você saiba de algumas coisas antes de optar por essa modalidade. Primeiro de tudo, seu Windows deve ser o Windows 10. Além disso, deve ter câmera e microfone embutido. O som deve estar ligado o tempo inteiro durante a sua prova. É necessário Corel I30 e memória ali pra o sistema que vai ser instalado no seu computador pra realização da prova. É importante que você saiba também que vai ter alguém te monitorando o tempo inteiro. Então, tanto o HP 12C quanto o bloco de notas vai ser aqui, ó, no seu computador. Então, você não vai ter acesso ali a desviar, olhar pro outro lado, mexer no celular, enfim. Não, nada disso vai acontecer. Você não tem vantagem nenhuma em relação a quem faz a prova presencialmente. Então, já vai tirando seu cavalinho da chuva se você acha que vai dar pra burlar as regras e colar na sua prova porque não vai dar. Assuntos cobrados por cada certificação. Ambas as certificações têm assuntos bem parecidos, mas é claro que cada uma tem a sua especificidade, né? Por exemplo, a prova um core não exige que você saiba nada sobre previdência privada. Por sua vez, Céia não quer saber se você entende sobre túneis de negociação. Se você quer saber mais sobre assuntos divergentes de cada certificação, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo pra isso. De qualquer forma, é importante que você saiba que cerca de 70% da sua prova um core estará presente dentro da certificação Céia. Então, se você vem de certificação em Zambima, muito provavelmente você vai ter muita familiaridade com determinados assuntos. Você estudou muito e foi aprovado no exame de certificação. Ufa! A parte mais difícil já passou, né? Ou será que não? Não! Será que você vai ter que fazer a prova de novo? Em quanto tempo será que você vai ter que refazer a sua prova? Qual é a validade da sua certificação? Bom, a certificação Céia tem validade de 5 anos se você já for um profissional da área. Caso não seja o seu caso, você vai ter que refazer a prova a cada 3 anos. Já a certificação Ancora é um tanto diferente. Você tem um período de 12 meses pra se credenciar junto à entidade credenciadora. Ou seja, de fato, se tornar um agente autônomo de investimentos. Caso isso não ocorra pelo período de 12 meses, você perde a sua certificação e aí vai ter que fazer novamente a sua prova. Lembrando que o credenciamento junto à entidade credenciadora habilita de maneira automática o registro junto à CVM. E por conta do registro, você paga uma trimestralidade. Então, não se preocupe. Caso você faça a sua prova e não se credencie, você não vai pagar absolutamente nada. O pagamento da trimestralidade ocorre após o início dos trabalhos, né? Após o início ali da sua profissão como agente autônomo de investimentos. Essas são as principais diferenças entre a certificação Céia e a certificação Ancora. Então, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos como esses aqui no canal.